Primeiro, queria começar explicando porque a nossa empresa, a Ceva, decidiu investir em fazer uma vacina específica para o mercado brasileiro. As primeiras observações de campo mostraram que as vacinas Massachusetts não estariam sendo efetivas para controlar os problemas de bronquite. No início, o pessoal suspeitava de vírus variante. Graças à tecnologia molecular que os laboratórios e os principais centros de pesquisa implementaram, foi possível caracterizar esse vírus variante do Brasil. E as diferentes publicações chegaram à conclusão que se tratava de um vírus dominante, com alta semelhança entre todos os isolados, por esse motivo que foi chamado de vírus BR1. Este vírus BR1 foi detectado, está sendo detectado em todos os centros de produção industrial ao longo do Brasil. Este vírus também está fora, em outros países como na Argentina ou no Uruguai, o que fala da ampla distribuição deste vírus. Então, o grupo da Ceva pesquisou a patogenicidade deste vírus BR1. Sendo assim, nós poderíamos saber se era necessário ou não fazer uma vacina. Os estudos mostraram que este vírus BR1 realmente era patogênico, o que confirma o que o pessoal observava em campo. Este vírus causa problemas de celiostase, afeta a traqueia, o sistema renal e produtivo. Igual que outros vírus de bronquite. Como deve ser o impacto no campo, tendo uma vacina produzida a partir da variante que está mais presente no plantel nacional? Olha, nossos trabalhos de pesquisa mostram que as cepas Massachusetts dão uma proteção parcial. Eles conferam uma proteção de aproximadamente 40% contra o vírus BR1. Então, porém, como temos ainda o vírus Massachusetts, o programa ideal seria ter vacinas tanto vivas como inativadas, contendo dois vírus. A Ceva tem o primeiro produto, é uma vacina inativada contendo, além do vírus Massachusetts, o vírus BR1. Nós temos certeza que nos programas vacinais devem incluir os dois vírus. Ainda só temos o vírus BR1 inativado, mas esperamos que com uma vacina viva também poderíamos ter uma proteção total. Então, as duas cepas têm que ser incluídas nos programas vacinais, tanto nos frangos como nas aves de vida longa. Quais são os impactos que a bronquite infecciosa ainda causa para a avicultura? Os impactos são grandes. A gente vê que os problemas, o impacto econômico da bronquite está subestimado. Porque muitas vezes a bronquite é só associada com mortalidade, algo que não é correto, não é verdade. A bronquite não se caracteriza por ser uma doença que mata. Tem uma mortalidade, sim, mas essa mortalidade se incrementa por fatores secundários. Porém, a bronquite tem que ser analisada também como porcentagem de condenação, eficiência produtiva. No Brasil existe uma publicação de uma integração que analisou, quantificou as perdas causadas pela bronquite BR1, chegando aos números de 10 milhões de dólares entre frangos e matrizes, só em um ano. Esta pesquisa analisou perdas de fertilidade, condenação e conversão alimentícia. Porém, faltaram outros aspectos a ser quantificados, como o atraso que acontece nos abatedouros, justamente para fazer este decomiso. A gente sabe que o mão de obra é cara, e também a medicação. Esta mesma empresa relatou que quando tem altos problemas de BR1 nos plantéis, são necessários medicar até 25% dos lotes. Então, a gente vê que o impacto não é só mortalidade, não é só frango que morre, são outras questões. Porque, como hoje não temos uma ferramenta específica para BR1 no campo, o pessoal faz uso do que tem na mão, Massachusetts e antibióticos. E tudo isso tem que ser quantificado na hora de analisar o impacto total da doença no plantel.